A Vida Depois da Fama O domínio espetacular convida você para uma viagem no tempo. Por onde andam artistas que fizeram sucesso no Brasil? O domínio espetacular convida você para uma viagem no tempo. O domínio espetacular convida você para uma viagem no tempo. Um casal que é referência para uma geração. Com direito à trilha sonora. Um casamento desfeito por sete anos. A reconciliação, a felicidade e um drama. Ela quase perdeu o parceiro de palco. O parceiro de uma vida. Ele esteve à beira da morte. Você sabe de quem estamos falando? Mais de cinquenta discos lançados. Quase quatro décadas de carreira. E há trinta e cinco, trinta e sete anos juntos. Teve um intervalo aí, mas eles estão bem agora. Jane e Herondi. Olha que legal. Jane e Herondi fizeram muito sucesso na década de setenta. Atraíam multidões e eram convidados para vários programas de televisão. Você e eu para sempre Quantos fãs você já tem? Muitos, né? Pelo Brasil todo? Pelo mundo, né? É, a gente já saiu, inclusive. Fomos para o festival para representar o Brasil. Aham. Então, eu acredito que tenha, né? Pelo menos latino-americano tem, né? É. Bastante gente. Um dos compactos mais vendidos em todo o Brasil. Interpretação de Jane e Herondi. O grande sucesso da dupla, você já deve imaginar. Não se vá. Eu já não posso soportar esta minha vida de amado. A música Não Se Vá bateu recordes e vendas. Embalou o amor de muitos casais. Hoje, a vida é bem diferente. Ô, Herondi, agora eu tenho a impressão que você está um pouquinho mais magro. Muito. Muito? 20 quilos. 20 quilos. É importante dizer que Herondi deu um susto na gente e na turma toda, né? Teve um AVC, foi isso? Isso, foi o ano passado. Fez um ano agora no dia 21 de maio. 21 de maio. Estou fazendo com vocês com o maior prazer pela primeira vez. É. Depois do susto, é a primeira vez que você fala para a televisão? Parou tudo. Foi uma parada geral. Herondi sofreu um acidente vascular cerebral. Eu conseguia conversar com as pessoas, eu ficava completamente... Caramba. Então eu tive que começar do zero. Herondi ficou entre a vida e a morte. Foi internado às pressas antes de uma apresentação. Eu te falo, de coração, que eu, feliz da vida, estou pronto com essa força que eu tive para conseguir tudo de novo. Ele ficou com problemas na fala, mas a vontade de cantar foi maior. Com tratamento, Herondi voltou a fazer o que mais gosta. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. Vamos testar a popularidade de Jani Herondi num shopping. Apesar do tempo longe dos holofotes, os dois são reconhecidos rapidamente. Vocês conhecem eles? Eu conheço. Quem são eles que eu não conheço? Quem são? Jani Herondi. Jani Herondi? Deu beijos, abraços. Maravilha, hein? Beleza. Que tempo bom aquele tempo lá, hein? É isso aí? Boa. O Cavanhacão, cadê o Cavanhacão? Vou me lembrar de que algum dia Para dizer adeus, só nos resta despedida Mas o assédio já foi muito maior. Quando estava no auge, a dupla não conseguia nem entrar no shopping. É, os tempos mudaram. Mas será que Jani Herondi sentem falta do sucesso? Você sente saudade daquela época que era Ah, Jani Herondi, olha, foto só da hora. Porque era mais. É. Você sente falta? Não. Não sente? Desculpe. Jura? Agora é mais 50. Eu não tinha tempo pra nada. Tem coisas que passaram nessa fase que eu não cheguei a ver. Mais pessoas se aproximam. Fãs que reconhecem os ídolos do passado. Eu tenho o LP dela, não se vai. LP? É LP ainda, aquele descão com o laxão de vinil. Homens e mulheres que têm saudades de Jani Herondi. A gente está conversando e tem a moça gritando ali atrás da câmera. Como é que você estava gritando? O que você estava gritando? Não se vai. Por que será? Por que será Herondi, não é? É Jani Herondi, você conhece também? É, é. Eu conheço. Fez fila, olha. A senhora também conhece? Eu conheço. Então entra na fila aqui pro beijo e abraço. Aí quando o marido ia embora, você gritava, não se vai. Bate. Os dois decidem fazer uma apresentação na praça de alimentação do shopping. É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estupida que eu gosto de sentir que é amar você. Nas primeiras músicas, o público observa. Seus olhos lindos sempre Olhando para os meus Olhei para o céu e até meu bem Tem graças a Deus Logo, uma grande quantidade de pessoas se reúne. Lembram velhos sucessos Pelo visto, os bons tempos voltaram E a turma faz coro no refrão O nosso amor não é mais ou menos Não é melhor que um pai e uma dona O tempo realmente passa Eles já não estão mais no topo Mas a emoção nas músicas Obrigada! E o carinho de quem acompanhou a carreira da dupla Permanecem Hoje eu quero te fazer uma pergunta Você tem boa memória? Tem isso Tem? Tem! Vou te mostrar alguém que você já conviveu Vamos ver se você reconhece Pode ser? Pode ser Cadê ele? Cadê? Vem cá! Um menino prodígio Um menino prodígio O artista que provou que tamanho não é documento Eu e vocês Você e eu Por onde anda a Duny Boy? Nossas pistas nos levam até Jacarei, interior de São Paulo Foi aqui que Duny Boy nasceu E parece que ele ainda mora na cidade Agora, será que pelas ruas a turma conhece ele? Tá bonitão na foto o rapazinho aqui, hein? Não Não conhece? Não conheço Eu tenho uma foto aqui, porque talvez pode ajudar a senhora Dá só uma olhadinha Não, não conheço Nunca vi Mas disseram que ele é famoso aqui em Jacarei Famoso, rapaz? Você conhece o Duny Boy? Conheço Esse é esse aqui É, mas agora ele tá grandão, né? Nossa, a procura chamou a atenção destas meninas O que é isso? Quem são vocês? É aquele bando da Banda Staff De quem? Da Banda Staff Tá, e me fala O que é a Banda Staff? É o Banda É a banda do Duny Boy Ah, peraí, então vocês vão me ajudar Vocês conhecem o Duny Boy? Não É esse aqui, vê É esse? É Entre um gritinho e outro As meninas nos indicam o caminho É nesta casa simples que mora o Duny Boy Nossa, tem uma turma aqui Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Ah, que legal Eu vou conversar aqui com o Duny Boy Que tá aqui, né? E aí, Duny Boy? Tudo bem, Duny Boy? Você é o Duny Boy, né? Não Como não? Aqui, ó Esse cara que eu tô procurando Não, não sou eu Não é você, esse cara? É a sua cara Olha o cabelo, o outro catão Não, não sou eu Mas se não é ele Quem será o Duny Boy? Duny Boy original E o novo Duny Boy? Não sei O novo Duny Boy? O novo Duny Boy? Esse tá um bad boy, não Duny Boy Tá de mal O Duny Boy É o Duny Boy? Não Meu, tipo, eu vou dar maior chute Porque eu não consegui identificar Tá bem difícil É você, né? Você é meu amor Te quero e que não Te ensina a me botar Cante de um pouco Hoje, Marcos Felipe tem 18 anos A carreira dele começou às 4 Quando cantou com o sertanejo Daniel Que eu estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que eu estou apaixonado E só percebo você a todo instante Foi daí que ele ganhou o apelido Duny Boy A participação fez tanto sucesso Que na semana seguinte Ele foi parar no programa do Gugu E lá, o garotinho não teve vergonha Pediu emprego e conseguiu Todos eles lá E que bonitinho aí Eu fiquei entusiasmado Falei, ah, Hugo, um emprego pra mim Eu queria trabalhar com o senhor O senhor não me oferece pra mim? E aí, nesse momento, o Gugu te deu emprego E foi aí que o Duny Boy ficou loiro? Foi Era pra aparecer o Gugu? Foi O tratamento foi 5 estrelas Quem se encarregou da transformação Foi um especialista O cabeleireiro Jaça Que cuida dos penteados De ninguém menos que Silvio Santos A primeira vez que eu fui Foi com o Silvio O Silvio falou Vamos lá comigo Sério? Ah, tá de brincadeira? Não, sério O Duny Boy era a fã O Duny Boy conhecia até o Silvio Santos, meu Onde o vento me levar Vou abrir meu coração A família dele sempre acreditou nesse sonho E fez muito sacrifício Para que a carreira do Duny Boy desse certo No começo, eles até pediam dinheiro emprestado Para chegar ao local da gravação Só foi tão bom assim Eu não sei daí, gente Sim Um esforço do qual os pais de Marcos não se arrependem Valia e vale ainda Uma coisa que ele gosta Uma coisa que ele sempre gostou de fazer Todos os dois, três anos de idade Ele sempre foi assim É E eu vou até o fim com ele Até a hora que ele quiser Eu vou Não desisto Não desisto O sonho de ser famoso durou cinco anos Quando tinha nove Marcos Felipe foi reprovado na escola Por causa disso A justiça proibiu que ele continuasse a carreira na TV Um momento difícil Eu tava no colégio A hora que eu voltei Ela me contou Que tinha acabado o contrato Que não ia ter mais E eu falei Ah, tudo bem Aí eu peguei e saí de perto e chorei Mas assim Eu assisti os programas no domingo Assim, era difícil Porque eu sabia que eu estaria lá Naquele momento A hora que um artista ganhava o prêmio Eu falava Nossa, era eu Que ia estar segurando E agora? Eu não tô mais Porque você é o assistente Você entregava os prêmios A ficha Um, dois Há pouco mais de um ano Ele montou a banda Staff Sempre tem contato com o Gugu? Nenhum? Desde que eu saí de lá Infelizmente, cara Quem sabe esse sonho não vira realidade A gente tá aqui nos bastidores do Teatro Record Porque daqui a pouquinho tem um programa do Gugu ao vivo Hoje é um domingo A gente tá gravando E olha quem a gente trouxe hoje aqui E aí? Tudo show? Você tá bonitão hoje, rapaz Eu tô paletó Ó, eu tô achando que o cara fez até maquiagem pra ver o Gugu É sério? Pô, tem que tá nos trinques Quanto tempo tem que você não ver o Gugu? Nove anos Nove anos? Será que eu ia lembrar de você? Ah, não sei É provável que não, né? É? Não sei Ó, já tô do lado do Gugu E Gugu, hoje eu quero te fazer uma pergunta Você tem boa memória? Tenho Tenho? Tenho É? Tá suave, tá suave Vou te mostrar alguém que você já conviveu Vamos ver se você reconhece Pode ser? Pode ser Cadê ele? Cadê? Vem cá Vem se você lembra Tudo bom? Impossível não lembrar, né? Você lembra? Esse rosto aqui Durante tanto tempo que eu vi eu comigo no palco Oi, estou com ciúme Eu quero trabalhar com o Donny Boy também E quando você saiu? O que foi assim? No começo foi bem difícil Porque eu ficava em frente à TV meio triste Eu imagino Porque acaba vindo na imagem, né? Vincular, né? Pra uma criança, né? Donny Boy era... Cheio de terninho Gravatinho Era um buguzinho Era um buguzinho Era um buguzinho Perguntaram pra mim Saí da bosta dela Abraço, boa, aproveita E sucesso, hein? Sucesso Muito obrigado O senhor também Que Deus abençoe Quem sabe essa dupla não retoma a parceria, né? Está aqui comigo Domingo Espetacular Oferecimento Natura Una Tons do Inverno Um cara Bosta Tons do Inverno E sucesso Outir